E estamos antenados às tecnologias do meio rural, não é isso, Cláudio? Exatamente, Grazi. Nossa equipe esteve em Alpinópolis para mostrar que os cafeicultores de lá estão investindo no manejo e na nutrição para alavancar a produtividade. Por aqui a agricultura é familiar. Até por isso, cerca de 200 moradores da comunidade Sertão Grande em Alpinópolis, até então, não usavam de tecnologia no campo. Cafeicultor há 30 anos, o Wilson já enfrentou muitas dificuldades com a lavoura de café. O pior para o produtor é esparramar os grãos no terreiro e perceber que o trabalho de um ano todo não rendeu. A dificuldade talvez pode ser da... Hoje tem um crime a tempo, mas isso é coisa da natureza, né? E um mau tratamento também na lavoura. Hoje, se a gente não fizer um tratamento, fazer uma aplicação de alguma coisa que seja o necessário, a gente não tem uma baixa produção, né? Desesperado, o Wilson decidiu pedir ajuda em favor dele e de outros produtores de comunidades vizinhas. Ligou para a Rafaela, engenheira agrônoma. Eu venho trabalhando com o pessoal da comunidade aqui há mais ou menos uma safra, que a gente fala um ano, né? Aqui nessa lavoura, por exemplo, a gente tem tido um resultado muito bom, junto com as novas tecnologias que a Errara trouxe para a gente. São produtos novos, de tecnologia nova, que tem ajudado bastante, porque é uma coisa que a gente vê o resultado. O resultado, né? O produtor também é muito assíduo e também faz, né? Tudo que a gente vê, olha, recomenda, ele faz e tem dado um resultado muito bom. Nesse talhão que a gente está, de dois hectares, são cerca de 9 mil pés de catuaí vermelho. Uma lavoura muito bonita e vigorosa, mas esse cenário quase foi modificado, sabe por quem? Pelo próprio Wilson. Que história é essa? Olha, é porque a gente via a lavoura assim, do jeito que ela estava, e muitas acidentes de doença que entrou na lavoura, né? Aí através disso daí a gente teve um novo conhecimento de uns produtos aí, e eu fiz a aplicação na minha lavoura, e vocês podem ver que a lavoura produziu esse ano e tem uma grande expectativa para produzir no próximo ano aí. Bonita, vigorosa, como eu já disse. Agora imagina tudo isso daqui arrancado. Como que estaria a tua cabeça hoje? Eu vou te falar, seria até difícil até de pensar, viu? Porque seria muito, seria complicado, né? Mas teve o conhecimento da gente, valeu a pena. A gente teve o conhecimento, fiz as aplicações que foram indicadas pelos técnicos, né? E graças a Deus a minha lavoura está preparada para o próximo ano produzir. A IHARA, para ajudar ainda mais o produtor, promoveu uma série de palestras com dicas de cuidados no manejo e nutrição. Foi apresentado ao público cerca de 60 cafeicultores, produtos de alta tecnologia do setor cafeiro. Falando desde o tratamento de drench do solo, né, onde ele usou moléculas inéditas, né, não expostas a pragas e doenças, então teve uma resposta considerável, né, uma resposta em produtividade, em vigor de planta, desde o segmento de drench até o controle de plantas daninhas na lavoura, né? A gente tem uma nova molécula agora como um herbicida pré-emergente, que faz toda a diferença no manejo para o cafeicultor, né? Normalmente ele faria talvez 5 entradas com pós-emergente durante o período chuvoso. Com uma única aplicação no período das chuvas, ele passa aí todo o período chuvoso, sem mata ou competição, né, sem interferir na lavoura e, consequentemente, gerando aí uma maior produtividade. A partir daí, eles passaram a entender que não bastava somente jogar adubo no pé. Existem produtos específicos que aumentam a produtividade e geram menos custos. O resultado, assim, da lavoura de mais qualidade, de um conhecimento, assim, um acompanhamento de um tratamento sério, o café tem mais vigor em planta, tudo, entendeu? Então, a gente está muito satisfeito, assim, com essa agrupação que a gente teve na comunidade. Como um produto, ele é totalmente seletivo, a lavoura, ela também responde em produtividade e o produtor, ele tem uma certa liberdade durante esse período para estar fazendo outras operações de manejo, como adubação, né, outras pulverizações na planta, sem precisar voltar e manejar esse mato. A fazenda em si, ela tem uma considerável carga de trabalho, então, quando você consegue diminuir isso aí com um ganho de produtividade, é o cenário perfeito, né? 2021 foi bom, 2022... Sem dúvida, vai ser o triplo, o triplo, né? Não vai ser o dobro, o triplo. Se Deus quiser.